Oi, justiça! Tudo bem com vocês, migos? Nesse vídeo aqui eu vim compartilhar com vocês 5 coisas que eu comprei ou ganhei, enfim, que eu me arrependi de comprar, que assim, se eu tivesse que comprar aquela coisa de novo eu não compraria, eu gastaria meu dinheiro com alguma outra coisa. E é assim, gente, isso não significa que algum desses produtos é ruim ou que nossa, eu odeio esses produtos. Não, não é isso, tá? É só que eles não funcionaram pra mim tanto quanto eu imaginei que fossem funcionar, beleza? Então, se você aí ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, aproveita também pra me acompanhar lá no Instagram. E agora eu vou parar de falar por aqui, vamos lá ver quais são esses 5 produtinhos que eu... não, eu não tenho tanto, assim, afinidade. Bom, começando por um negócio que geralmente eu gosto muito, que são post-its. Eu comprei esse joguinho de post-its aqui, que são post-its fininhos, sabe? No conjunto vem 5 post-its, tá faltando um rosinha, que é o que eu mais uso e ele tá jogado em algum lugar nesse quarto. E, gente, esses post-its, eles são muito fininhos. E é exatamente por isso que eu não uso tanto eles, não uso com tanta frequência. Eu até uso pra marcar página, pra destacar uma coisinha ou outra, tipo, palavrinhas. Mas, assim, não uso com tanta frequência. Isso porque eu geralmente prefiro post-its grandes, sabe? Aqueles post-its quadradões, grandões mesmo. Até aqueles pequenininhos, quadradinhos, eu não uso tanto quanto eu uso os grandes. E, assim, eu comprei mais porque eles são bonitinhos, fofinhos. Tem aquela cor que eu falei, que é a rosinha, que é a que eu mais uso. E, assim, eles são mais bonitinhos, fofinhos e utilidade mesmo no dia a dia. Com frequência, não tem muito, pelo menos pra mim. Ainda seguindo essa linha de post-its, tem mais duas coisas. E são coisas diferentes, mas que eu não uso mais ou menos pelo mesmo motivo. A segunda é esse caderninho aqui. Eu mostrei ele quando eu comprei. Foi num vídeo de compras na Daz, se eu não me engano. E, gente, a capinha dele é toda fofinha, a embalagem é toda, sabe, todo amorzinho. E é uma daquelas coisas que a gente compra pela embalagem. Se eu não me engano, ele custou 8 reais. E, assim, é um preço caro pra post-it, né? E, assim, gente, por dentro ele é a coisa mais bonitinha do mundo. Tem essa pegada aquarela, a frasezinha aqui do lado. Só que tem dois problemas, mesmo sendo a coisa mais bonitinha do mundo. O primeiro é que o desenho de aquarela dele é muito fraquinho. Então, assim, quase não dá pra enxergar. Se você fizer bastante força, você enxerga aquelas, não, né? Pra dentro, mas, assim, é super fraquinho. Se fosse um pouco mais parecido com esse da capa, eu acho que seria mais bonito. E essa frasezinha aqui do lado, ela me incomoda muito, porque às vezes você tá escrevendo um negócio aqui e daí pá, tem a frase. Eu sei que esse lance da frase é porque eu sou chata mesmo, mas... É o tipo de coisa que eu imaginei que eu fosse usar mais e não uso tanto. Eu gosto de usar ele bastante no bullet journal, mas é só isso também. Tipo, no dia a dia eu não uso porque ele ocupa um super espaço, porque é bonitinho, é bonitinho, mas é enorme. E é isso, gente. Esperava usar mais. Esse daqui, na verdade, é porque eu sou bem chata mesmo. E comprei o negócio pela embalagem, porque a embalagem é simplesmente fofíssima. Terceira coisa, ainda seguindo essa linha de post-its e, enfim, coisinhas adesivas, tá esse joguinho aqui, gente. Esse daqui eu comprei, não sei onde, acho que foi na Liberdade. Bom, não lembro, mas é uma cartelinha de adesivos super fofinha. Sério, gente, a coisa mais fofa do universo. Só que, mano, eu não uso, eu não uso pra nada, porque tem aquele problema de ser muito pequenininho e de geralmente não combinar nas coisas em que eu talvez usaria. Por exemplo, o bullet journal. É muito difícil eu usar esse daqui porque ele não combina com o resto do layout. Geralmente não combina com o resto do layout. E acaba ficando meio perdido, meio sem nexo. Eu tentei usar algumas vezes e em todas eu desisti e tirei. E, cara, dá uma dó porque, sério, é muito bonitinho. É o tipo de produto que eu realmente gosto. Esses dois aqui eu realmente comprei pela embalagem e são um tipo de produto que eu gosto muito, porque eu gosto muito de embalagens bonitinhas, fofinhas, que, enfim, contem uma historinha. E por mais que isso aconteça nesse caso, que conte a historinha da coelhinha e tem ali os quadrinhos da parede dela, que são uns post-its. Acho fofo, acho fofo, lindo, lindo, lindo. Mas não encontro utilidade no dia a dia e é uma pena, gente. Muito, muito white people problems, né? Né? Bom, enfim, ressaltando, não significa que o produto é ruim. Não, muito longe disso. É só porque eu não encontrei uma função pra usar ele com mais frequência no meu dia a dia. Bom, indo pra outro item que, sério, por favor, não me matem, tá? É, são as Estabilo Mini Boss. É, Estabilo Boss Mini, na verdade. Bom, gente, o que que acontece? Eu tenho as grandonas, eu tenho a linha Boss grandona e tenho essa linha pequenininha. E, gente, assim, é a mesma coisa, cara. As cores são iguais, a ponta é igual. Se tem diferença, assim, a diferença é de tamanho e é uma diferença que, pra mim, é imperceptível. E esse é mais um dos casos que eu tenho. Esse daqui eu não comprei, eu ganhei. Mas, enfim, tenho porque é bonitinho e porque fica bem em foto. Tá, pronto, confessei pra vocês, é isso. Mas, sério, gente, realmente é muito bonitinho. Fica muito legal em foto, pra fazer foto do Instagram. Eu uso bastante, gosto muito. É, pra fazer a fotinho aqui dos vídeos do canal, também gosto muito. Só que assim, com... Opa, ai, meu Deus, ó. Calma, amiga. Nossa, tá vendo? Ela se jogou, gente. Ai, meu Deus. Só que assim, gente, considerando que eu já tenho a grandona, tipo, eu não vejo necessidade de eu ter essa também, sabe? Por mais que seja linda, fofinha e tals, não tem necessidade. Definitivamente não tem. E outro ponto, também, que pega um pouco pra mim, é que eu tenho dificuldade pra segurar essa caneta. Porque ela é muito pequenininha, daí ela meio que não encaixa direito. Sei lá, gente, não consigo segurar direito. Aí o problema é realmente meu, mas não consigo segurar essa canetinha mini direito. E, na verdade, foi essa canetinha que me inspirou a fazer esse vídeo de coisas que eu me arrependi de comprar, porque, sério, gente, eu tava olhando pra elas. E, às vezes que eu usei essas canetas, eu consigo contar nos dedos, porque foram muito pouquinhas, mesmo. E outro ponto, também, que eu vi que em alguns lugares, elas são mais caras. As pequenas são mais caras que as grandes, gente. Sério, eu achei isso meio absurdo, mas, né, cada loja, cada loja. E, ai, gente, enfim. Acho fofas? Acho fofas. Uso com frequência? Não uso com frequência. Acho pouco práticas? Acho pouco práticas também. Mas, enfim, continuam sendo fofas. E, bom, se você também tem a linha Boss grandona e tem as pequenininhas, comenta aí pra mim qual das duas você usa mais. E se você também sente que foi meio besteira ter comprado as pequenininhas. E a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é um negócio que, gente, nem aberto tá, mas isso é erro meu. E é porque eu tenho dó de usar, na verdade. Que é esse jogo de clips dourados aqui. Eles custaram R$5,90. Não é um negócio tão caro, mas também não é tão barato pra clipes de papel. E o que que acontece? Eu não uso clips com tanta frequência assim. E eu tenho uma xícara com vários clipezinhos. Só que daqueles de metal, prata, normais mesmo, sabe? E aí que eu fico esperando que eles acabarem pra só, então, eu colocar esses aqui. Só que, sei lá, gente. Parece que o negócio se multiplica lá dentro porque eles nunca acabam. E, na verdade, é porque eu uso pouco mesmo. Então, sei lá, acho que foi meio besteira ter comprado isso daqui, considerando que eu comprei ele há um tempão. E, enfim, ele ainda tá aqui, fechadinho e bonitinho e sem usar. Vem 50 unidades aqui nessa caixinha. Custou R$5,90. E, bom, gente, não sei, né? Não é um negócio ruim, mas não é um negócio que eu uso tanto, né? Oi, migozinho. Vai de meu próprio vídeo sim. Porque eu estava editando esse vídeo e aí me ocorreu uma ideia. O que que vocês acham de eu fazer meio que um desafio? Não vai ser bem um desafio, desafio. Mas, assim, fazer um desafio usando essas coisas que eu não uso com tanta frequência. O que que vocês acham? Daí, tipo, eu ia ter que usar o post-it de aquarela. Tipo, encontrar uma função legal pra ele que ele realmente seja útil e legal. Usar esse... Como fala, migoz? Essa cartelinha aqui de adesivinhos. Esses post-its decoradíssimos, sabe? Pequenininhos. Usar as estabilos em algum lettering diferente. Não sei. O que que vocês acham dessa ideia, hein? Comentem aí pra mim que eu quero muito saber. Eu estava editando o vídeo e estava me achando meio chata reclamando das coisas. Mas, enfim, gente. Não sou tão chata assim, tá? É como eu falei, né? Eu só não uso tantos negócios. E queria compartilhar isso com vocês. Pra que vocês também compartilhem comigo as coisas que vocês também não usam tanto. Então, o que que vocês acham da ideia, hein? Daí, o que que acontece? Pra esse post-it aqui, pra essa ideia aqui, eu pensei em montar uma página super temática no bullet journal. O que que vocês acham? Eu acho que, meu, ia ser muito a ver, sério. Ia ter muita relação. E esse aqui eu estava pensando em usar em algum resumo, página de caderno e tal. E aí, esses post-its mais compridinhos aqui, também usar em resuminhos e... Enfim, encontrar funções novas pra esses utensílios. O que que vocês acham, hein? Comentem, que eu quero muito saber se vocês gostam da ideia. E é isso. Agora eu vou sair dessa invasão e continuar assistindo o vídeo. E bom, amigos, foi isso. Foi um vídeo meio bobinho. Só ressaltando que não é porque eu falei que eu me arrependi de ter comprado esses produtos. Que eu não goste deles. Ou que, enfim, eles sejam de uma qualidade ruim. Não é isso, tá bom? É só porque eu não consegui encaixá-los na minha rotina da forma como eu esperava. E agora eu quero muito saber de vocês. Quais são os itens de papelaria que vocês compraram e que vocês meio que se arrependeram. Não usam tanto e por aí vai. Comentem aí pra mim que eu quero muito saber, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita pra me seguir. Eu tenho dois perfis por lá. O meu pessoal e o meu Instagram. Vai lá nos dois perfis porque eles são muito legais. Sempre tem postagem nova. Eu sempre tô conversando com vocês por lá. É legal porque a gente consegue ficar mais partidos, mais youtube, mais migos. E bom, é isso, morris. Um beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Tchau!